Fala rapaz, beleza? Sejam bem-vindos à sétima aula do nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma parte aí da barra de ferramentas. Estamos passando da metade da barra de ferramentas do Photoshop. Mas chega de enrolação e bora lá pra esse vídeo. Vamos lá! Eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Já tô com o Photoshop aberto aqui e na última aula nós vimos lá a ferramenta carimbo e vimos também essa ferramenta aqui de pincel de histórico, abaixo aí da ferramenta carimbo. E se você perdeu esse vídeo, perdeu essa última aula aí do nosso curso de Photoshop, eu vou deixar um card aqui em cima pra você passar lá e ver ela também, que ela é bem importante. Fique por dentro de todas as dicas que eu tô passando nesse mini curso aqui, mas vamos lá. Abaixo aí da ferramenta e pincel de histórico, nós temos aqui a ferramenta borracha, a Eraser Tool, que é a ferramenta borracha. Então, vamos clicar na primeira opção da variação aqui da ferramenta borracha, que você acessa ela aí pelo teclado com a tecla de atalho E. E a gente vai pegar ela aqui e a ferramenta borracha, ela apaga aqui o desenho ou a imagem que você tiver selecionado aqui com o layer selecionado. Vamos selecionar aqui o layer do mate e eu peguei a imagem aqui desse personagem do filme Carros pra fazer de exemplo. Como a gente já começou lá, desde a primeira, da primeira, segunda aula lá com os personagens do Carros, eu vou continuar por aqui com ele também. Peguei ele aqui e aí vamos apagar esse guincho aqui. Vamos clicar e com alguns cliques você também apaga o guincho aqui do personagem. E assim como as outras ferramentas aí que tem esse brush, essa bolinha, você consegue clicar com o direito na imagem e configurar o tamanho da bolinha aí, do size, do brush, do pincel na verdade, da bolinha ali que você utiliza pra ação. E consegue também mudar aqui o tipo de brush que você vai usar ali, o tipo de desenho desse aplicador aí, né, dessa borracha. Você consegue trocar aqui por um mais duro e aí fazer um corte mais seco. Se você segurar aí o Ctrl espaço pra acionar a lupinha, como a gente viu em outras aulas, clicar e arrastar ali bem pertinho do guincho, a gente consegue diminuir aqui, ó, clicando com o direito na imagem, diminuir aqui a bolinha aqui do nosso brush, da borracha e apagar bem de pertinho aqui pra ficar bem certinho o tratamento da imagem com a borracha. Dá o Ctrl zero pra ver aí, olha só lá, ficou sem o guincho ali que a gente apagou com a ferramenta borracha. Então, a ferramenta borracha, a primeira opção dela, serve basicamente pra isso, pra você apagar. E como a gente tá com esse personagem separado do background, vamos apagar aqui o olhinho do background, você vai ver aqui, olha lá, que ele ficou apagado ali. Como tava com uma borracha mais esfumaçada, pode ver que apagou até um pouquinho aqui da haste ali, onde tinha o guincho. Então, se você tivesse pegado direto a ferramenta borracha com o pincel lá, né, com a bolinha mais dura, não, não, a tão esfumaçada, não aconteceria isso daqui. Vamos voltar aqui, vamos dar o Ctrl Z e vamos ver a próxima variação aí da ferramenta borracha, que é aqui, se você clicar lá e segurar no cantinho, lá na setinha, tem aqui a background eraser, é o removedor de fundo, então você consegue remover o fundo com a ferramenta borracha também. Ela também forma aqui uma bolinha com esse, com risquinho, se você também clicar com o direito na imagem, você consegue aumentar bem aqui o tamanho aí da bolinha que você vai utilizar. E aí você consegue apagar o fundo de uma imagem. Eu vou até pegar aqui, vou abrir uma outra imagem aqui pra gente usar ela aqui pra vocês verem. Vou abrir a imagem desse casal aqui e vou remover o fundo dessa imagem. Já abriu aqui. Vamos pegar, vamos lá no layer que tá com o background, né, com o cadeadinho lá. Como vocês já viram nas outras aulas, a gente vai dar dois cliques, vai transformar em um layer editável aqui, vou dar o OK. E agora a gente consegue apagar aqui pra ficar com o fundo transparente, com a ferramenta aí de apagar o fundo, né, o plano de fundo, a background eraser tool. Então vamos clicar com o direito aqui, vamos aumentar um pouco aqui o tamanho aí do size, né, da bolinha aí pra gente apagar. E vamos apagar o fundo aqui, ó. Você vê que você consegue apagar o fundo facilmente com a borracha aí, com a ferramenta borracha que apaga o background. Só que se você clicar e arrastar pra cima aqui do rapaz, você vê que ele vai pegar aqui as partes aqui mais claras também e vai deletar. Então não é isso que a gente quer. Vou dar o CTRL Z aqui. E aí lá em cima, lembra que eu falei que toda a ferramenta que você aciona aí, quase todas, tem lá em cima as propriedades da ferramenta no menu superior. E aí você vem aqui, clica aqui em cima, aqui nesses conta-gotas e aí você consegue, ó lá, você consegue dosando. Ele vai dosando aí o que a bolinha aí da ferramenta borracha que remove o background vai pegar. E aí você vai clicando e vai apagando aí o fundo com essa ferramenta borracha aí do Photoshop. Ela é bem legal também pra você utilizar aí no seu dia a dia, quando você precisar aí fazer um fundo transparente em uma imagem. Se você tá fazendo aí alguma imagem e precisa apagar o fundo rapidamente, sem ficar fazendo nenhum pet, nem nada, né, nenhum contorno. E aí você vem com a ferramenta borracha e vai apagando. Então, você tem que se lembrar aí que sempre vai lá em cima, vem aqui com esse conta-gotas aqui, que ele vai pegar e vai dosando o que vai apagar ou não aqui da sua imagem aqui, pra você conseguir apagar o fundo. O do lado esquerdo que tem a bola, esse é o que tem o quadradinho, que tem um quadrado branco e um quadrado preto. O que tem a bolinha aqui, ele já invade um pouco mais a imagem. Então, aí já fica como é que tava antes, né, eu dou o Ctrl Z aqui e aí volta. Então, ele apaga um pouco mais. Então, é sempre, se você for fazer um contorno assim da imagem, né, que você não quer nada aqui fora da imagem, né, que deixa lá só o casal com o fundo transparente, é esse conta-gotas aqui em cima da propriedade da ferramenta, que tem esse quadradinho preto e branco. Então, essa é a segunda variação da ferramenta borracha. E a terceira variação aqui da ferramenta borracha é essa daqui, a Magic Erase Tool. É uma mistura aí da ferramenta borracha com a varinha mágica. Então, quando você aciona ela, vou até mostrar lá no do Carros, lá no personagem do Carros. Quando você aciona ela, você vai clicar em alguma parte da imagem e ela vai apagar. Olha só, eu cliquei aqui, vou dar o Ctrl Z, vou acionar a lupinha aqui com o Ctrl Espaço e vou arrastar aqui perto dos olhos do personagem. Ele tem um fundo branco aqui do olho do personagem. Você vê lá nos layers que está selecionado, tome sempre cuidado para ver qual layer está selecionado para você apagar. Então, eu quero apagar essa parte branca onde tem o olho do personagem, no layer do personagem. Então, eu vou dar um clique aqui e olha lá, vai apagar aqui onde estava essa parte branca. Vou clicar aqui do lado e ele vai apagando. Você vai clicando e você consegue ir apagando as partes similares a que você clicou primeiro. E se eu vir aqui no olhinho do background e tirar, você vai ver que ela está transparente essa parte que a gente apagou. Se você segurar a mãozinha aí com a tecla de atalho espaço e arrastar aí para clicar em uma outra parte, o farol aqui, por exemplo. Vou clicar aqui no farol lá, ele vai apagando, ele vai pegando de parte em parte e aí você consegue deixar transparente aonde você vai dando aí alguns cliques para apagar essa região aqui onde você está clicando. E ela não tem aqui uma configuração de bolinha, só lá em cima ela tem lá uma parte de tolerância que daí você aumenta ou diminui aqui a tolerância e ela vai pegando mais uma área maior, né? Do que você clicou. Ou a de opacidade que daí se você diminuir a opacidade aqui, ela vai diminuir a intensidade do que ela apagou. Ela vai deixar transparente ali, eu baixei para 48, ficou meio transparente. Se eu baixar, por exemplo, para uns 10%, vocês vão ver aqui, olha lá, que ele vai ficando transparente aonde eu vou clicando. Então é uma ferramenta também bem interessante para você utilizar aí conforme o trabalho que você estiver fazendo aí no seu dia a dia com o Photoshop. E o CTRL Z para voltar a imagem aqui para o estado dela original e vamos ver mais uma ferramenta aqui da barra de ferramentas do nosso Photoshop. Abaixo aqui da ferramenta borracha, nós temos aqui a ferramenta Gradient Tool, que é a ferramenta degradê, que você aciona aí com a tecla de atalho G. Então, pegando a ferramenta degradê, a primeira opção dela aqui, que a gente mais utiliza, você consegue fazer degradês aí para fazer um plano de fundo, um preenchimento. Então, vamos supor que a gente quer mudar aqui a cor desse plano de fundo, fazer um novo degradê aqui. Vou vir aqui nos layers, vou até apagar o layer do olhinho ali. E aí, se você vir aqui com a ferramenta degradê, clicar e arrastar, ele vai fazer um degradê para você. E ali em cima, você consegue aqui mudar aqui o tipo de degradê, a cor. Então, você vai conseguir também escolher alguns tipos de degradê já aqui pré-definidos pelo próprio Photoshop. Ou se não, aqui o tipo de degradê. Então, tem esse que tem aqui, tipo uma bolinha, tem esse outro que é arconico, ou com duas partes, né? Você vai clicando e vai arrastando, você movimenta também como você quer o degradê. Você quer para cima, você quer para baixo, ou tem essa outra aqui também. Então, dá para você ir fazendo vários testes aí e ir mudando aqui qual os tipos de degradê. Tem os básicos, violetas, ele tem já vários, vários degradês pré-setados aqui para você utilizar aí. E aí, depois que você define aí um degradê que você quer utilizar, vamos pôr aqui esse outro aqui. De baixo para cima aqui, para ele ficar, opa, vamos clicar aqui e deixar a parte de baixo escura, e a de cima é mais clara ali, para a gente utilizar aqui. E aí, você vai ver que lá nos layers, ele vai aplicar aqui mais um layer ali, que é o layer do degradê. Você consegue entrar dentro dele aqui e mudar as configurações aqui do degradê que você aplicou. O ângulo, várias coisas aqui. Se você clicar aqui também, você consegue mudar também lá as cores que você escolheu. Pode vir aqui, entrar na pastinha e mudar para um outro degradê aqui. E aí, você vai lá, dá o ok e ele vai aplicar lá para você. Então, vou acionar aqui o olhinho do carrinho de novo. Então, o matte ficou aí com esse degradê colorido aí que a gente utilizou. Mais uma ferramenta que tem aqui na ferramenta degradê do nosso Photoshop, é a ferramenta paintbrush tool. Ela é um balde de cores, como se fosse do paintbrush, o antigão lá que a gente usava. Então, você vai selecionar aí, vou até apagar aqui o olhinho do degradê que a gente fez. Vou clicar aqui no layer do fundo aqui do matte e vou dar um clique aqui. Vai pintar de preto aí meio que tudo que selecionou. Como tem aqui uma sombra aqui embaixo e outras cores, aí você vai ter que ir clicando aqui. Ele vai pintando. Se eu der o Ctrl Z aqui, voltar lá na minha caixa de cor, lá na paleta de cores, dá dois cliques lá. Para mudar a cor ali do preto para um verde ou um azul, vou dar o OK aqui, com a ferramenta aí do baldinho, né? Essa paint, paint bucket, paint bucket tool, eu vou conseguir clicar aqui e pintar o fundo de azul. Então, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, é bem rapidinho para você pegar uma cor e ir pintando. Não é muito esse caso aqui, né? Que você vai ter que ir clicando até apagar tudo aqui com a cor que você quer para deixar tudo azul. Mas você consegue ver aqui que com poucos cliques eu deixei tudo com a cor que a gente selecionou ali na nossa caixa de cores, ali na paleta de cores aqui do nosso Photoshop, com a ferramenta aqui de balde aqui dentro da... É uma variação aqui da gradiente. A 3D ali, a gente quase não utiliza, eu também não vou nem mostrar aqui para vocês. E outras ferramentas que a gente tem aí abaixo aqui da ferramenta degradê aí, né? Essa gradiente tool aqui, é aqui a ferramenta blur, ferramenta desfoque. E dentro dela a gente tem aqui três variações. A primeira dela, a blur tool, que é essa daqui, é uma ferramenta desfoque. Então, se a gente vir aqui, vamos até pegar e vamos dar aqui nos layers, vamos lá nos layers e vamos dar o CTRL J aqui para duplicar aqui o mate. A ferramenta blur tool, a gente clica com o direito na imagem, ela também tem uma janelinha aqui para aumentar ou diminuir o brush. Aqui, ou deixar mais duro ou mais mole, tem ali também os pincéis ali para você mudar, né? O tipo de carimbo que você quer. E aí você vem aqui na imagem e clica e ela vai desfocar a imagem. Vamos pegar aqui, vamos aumentar mais um pouquinho. Se você ver, olha lá, o olho do mate ali, está ficando desfocado. A gente está clicando ali e ele, vou até aproximar aqui com o CTRL espaço, funcionando a lupinha. Você vê que a gente desfocou o olho do mate aqui. Se você vir aqui no olhinho do layer e clicar lá para a gente ver o antes e depois, olha só. Está com o foco. Depois que a gente clicou com a ferramenta blur, desfocou. Então, ela serve para desfocar a imagem. Então, às vezes você precisa desfocar aí um fundo, né? Pegar e separar um fundo, né? E dar mais atenção, né? Chamar mais atenção para uma imagem na frente e o fundo tem que ser desfocado. Ela pode te ajudar a desfocar aí só uma parte. Então, você consegue personalizar a imagem com o desfoque. Dentro da ferramenta blur, abaixo aqui dessa principal da blur tool, tem a sharpen tool. A sharpen tool justamente é o contrário. Vamos ver se ela vai conseguir aqui reverter aqui o que a gente fez agora aqui com o olho. Então, se for clicando aqui em cima do olho, ela vai tentar trazer o máximo de nitidez para a imagem que você estiver aí tentando tratar. Só que, se você utilizar ela demais aí, pode ser que ela ponha muito brilho, dependendo também da qualidade da imagem, não vai dar para fazer milagre, né? Ela não vai conseguir deixar totalmente nítido como era. Então, ela serve para pequenos retoques, né? Então, você vai utilizando aí e toma cuidado para não estourar desse jeito que aconteceu aqui, né? Vai fazendo devagarzinho e vai retocando devagar. Você viu antes e depois aqui acionando o olhinho, olha lá como é que era o original. E aqui, como ficou depois que a gente usou aí a blur e a ferramenta aí, a sharpen tool por cima, né? Para tentar trazer a nitidez de volta. Até trouxe um pouco, mas estourou um pouco a parte branca aqui, né? Então, para essa parte aqui, acontece isso aí. E abaixo da ferramenta nitidez, tem a ferramenta smooth tool, que é borrão. Então, ela faz justamente o que ela fala. Ela faz um borrão. Se você clicar em cima da imagem e arrastar, ela vai borrando a imagem aí. Você vai clicando e vai arrastando, ela faz um borrão mesmo. Se você ver aqui, vou dar o ctrl zero. Depois que a gente aplicou ela lá, ela deformou todo o mate ali, coitado. Se você for no olhinho lá do layer, clicar o antes e depois, ó. O antes ou depois que você utilizou a ferramenta borrar ali. Então, dentro da ferramenta blur, a gente tem aí essas três opções para você utilizar aí no seu dia a dia. E se você estiver gostando dessas dicas aí de Photoshop, pessoal, já deixa aquele like para mim aí. Se você estiver começando no design gráfico, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal. Ativar aí o sininho das notificações também. Mas, vamos lá. Outra ferramenta aqui, antes de acionar a outra ferramenta, vamos deletar aqui esse layer que a gente borrou tudo o mate ali. Coitado, vamos deixar ali o outro layer lá. Vamos dar o ctrl j novamente para duplicar lá, para fazer aqui um outro efeito aqui com uma outra ferramenta aqui. Abaixo da ferramenta blur, nós temos aqui a ferramenta burn tool, a de sub-exposição ou sub-exposição, não me lembro bem em português. É a ferramenta blur. Com a ferramenta blur, você tem aqui a dodge tool. Com a ferramenta dodge tool, você pode ver aqui na imagem, onde tem os pontos escuros que você quer clarear ele. Por exemplo, aqui perto da parte de trás aqui da carroceria, você consegue ir lá e clarear aqui a lataria do carro. Aqui, por exemplo, olha só que legal. Essa lateral dele aqui que é bem escura, eu quero que apareça mais um pouco aqui. Você vai ir lá e clareia ela. Olha lá, a gente acionando e desacionando no olhinho lá do layer que a gente duplicou. Dá para ver o antes e depois. Olha só como é que fica. Então, você clareia. Olha, o original, ele é escuro. E ele aqui com a dodge tool, a gente clareou aqui toda essa lateral. Então, a gente consegue com a dodge tool clarear aqui a parte da imagem que a gente quiser. E a segunda ferramenta aqui da variação aqui, da ferramenta, você consegue aqui com a burn tool, você consegue escurecer. Então, aonde eu passar aqui, aí é o processo inverso, né? É o contrário. Eu consigo escurecer um pouco a minha imagem aqui conforme eu for clicando. Então, com a burn tool, você vê que a gente faz o processo inverso aí. A gente vai clicando aqui e ela vai escurecendo. A dodge tool clareia, né? Vamos pegar ela lá de volta para vocês verem. A dodge tool, você vai lá e clareia onde você for clicando. Vou aumentar um pouquinho aqui o brush. A gente clareia aonde a gente for aqui clicando e com a ferramenta burn, né? A gente vai escurecendo aonde a gente vai clicando. Então, uma é o inverso da outra. E uma terceira ferramenta que tem aqui dentro das variações aí da ferramenta burn, é a ferramenta esponja, que é a sponge tool. A sponge tool, ela tira a saturação. Então, onde tem muita saturação, aqui no olho do mate, por exemplo. Se a gente for clicando, você vai ver que... Vamos apertar o ctrl espaço para aproximar aqui. Aqui no olho. A gente vai clicando aqui no olho do mate aqui. Ele vai tirando um pouco da cor. Então, a ferramenta esponja, ela justamente, ela, tipo, limpa, né? A imagem, né? A cor, ela vai diminuindo a intensidade da cor. Se a gente vir aqui com o olhinho, você vê que o olho do mate era bem verdão. Depois que a gente clicou aqui com a ferramenta esponja, você vê que ficou um verde mais apagado e foi ficando mais escura a parte da imagem onde a gente foi aplicando. Então, para tratamento de imagem, são bem interessantes essas ferramentas que a gente utilizou aqui nessa imagem do personagem. E muito em breve, pessoal, eu vou deixar aqui em cima um card com o link para a aula 8 aqui do nosso curso gratuito de Photoshop. E aí, pessoal, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo para mim que eu vou ter o enorme prazer em responder todos vocês. E não esquece, pega aí o link desse vídeo e indica para aquele amigo ou para aquela amiga que também quer ficar um expert no Photoshop. E aquela velha dica de sempre, eu vou deixar aqui do lado a playlist com todos os vídeos, a playlist completa do nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes. Valeu! E aí